Eu já fui na casa do Luciano Huck, 15 minutos eu passei procurando o trinco do portão, 15, 15, e não era nem portão, era a porta, do nada abriu, do vácuo, eu entrei, ela fez assim, eu fiz assim, eu olhei pra sala do homem, cheio de vaso, quadro, uma pedra no meio da sala, que se tem na minha casa, o povo fala, endoidou, o índice endoidou, endoidou, botou uma pedra dentro da sala, agora como é o Luciano Huck, a galera, vixi Maria, deve ser um asteroide, isso aí, né, ah, vou nem encostar que deve tá quente, é o próprio Thanos que mandou pra ele aqui, né, Falei, não vou nem encostar, juntei logo os cotovelos pra não derrubar nada, né, dentro da casa, falei, isso aqui é uma armadilha, é, ele quer que eu derrube alguma coisa pra eu trabalhar no caldeirão, pra ele, falei não, fiquei quietinho, só esperando, do nada a voz do Luciano, eu disse, ei, ele disse, loucura, ele disse, vem cá, eu disse, aonde? Na cozinha, eu disse, manda localização, chamar o Uber, pra ir aí, quase não acho o cara, só achei porque eu vi o nariz dele atrás da porta, assim, eu fui.